Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre looks para o carnaval. Na verdade, se você não está ligado, está rolando aqui no canal vários vídeos sobre looks para o carnaval, várias situações diferentes. Se você perdeu algum desses vídeos, eu vou deixar a playlist aqui em cima. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre looks divertidos, looks descontraídos, não são fantasias, mas são looks divertidos para o carnaval para usar tanto durante o dia quanto à noite. E a ideia desse vídeo é eu te mostrar onde você encontra essas peças. Na verdade, a ideia seria mostrar aonde você encontra os valores, só que eu dei mole e o que acontece? Quem já é inscrito aqui no canal, já está acostumado a assistir os vídeos, sabe que eu vou mostrando a etiqueta com os preços de cada peça. Só que teve uma loja que eu dei mole e eu esqueci de tirar a foto dos preços. Então, vou ficar devendo o preço de algumas peças, mas você vai saber aonde encontrar, beleza? Já vai estar meio caminho andado aí. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui por causa do título, da Thumbnail, está procurando aí um look divertido para o carnaval. E se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. O primeiro look que eu quero mostrar para vocês eu encontrei na CEA, que foi com essa camisa aí, que é um verde, sabe, um verde bem chamativo. E, cara, tem uma galera que às vezes tem dificuldade de usar esse estilo de cor. E às vezes acaba jogando só com uma cor neutra. E aí eu quis mostrar para vocês aqui que dá para usar esse tipo de cor com uma outra cor que seja forte. E aí eu escolhi esse short aí, que é vermelho. No dia eu estava com esse tênis branco. E, cara, ficou muito legal. Esse look ficou com um look colorido e divertido. E para a proposta do carnaval, ele se encaixa muito bem. E além da estampa dele, né, tanto na frente quanto atrás, ser uma estampa divertida, tal, com a frase. Enfim, ele tinha, ele tem, na verdade, ele tem um capuz. Essa blusa, ela tem um capuz. E aí o capuz tem uma orelhinha e tal. Então é um look bem descontraído, sabe, para os caras que são mais bem-humorados, que estão afim, sabe, de usar looks descontraídos agora no carnaval. E assim, lá tinha essa blusa que era verde, esse verde mais chamativo. Tinha também um rosa, tinha também um laranja, se eu não me engano. Então, cara, vai lá dar uma olhada que a C&A está com umas peças bem maneiras agora, bem divertidas para o carnaval. Próximo look que eu encontrei foi lá na Riachuelo. E, cara, eu me amarrei demais na estampa desse short. Eu curti muito. E assim, é uma estampa colorida, mas dá para usar não só no carnaval. Na verdade, eu usaria esse short aqui com essa estampa. É um camuflado colorido. Cara, eu usaria esse short aqui o ano inteiro. Curti demais. E aí, né, por conta do divertido, coloquei essa camisa branca escrito aí Dr. Meme. Cara, é um look bem divertido. Ficou um look bem colorido. E, cara, muito maneiro para você usar aí no carnaval durante o dia. De repente, na praia. Ou se você está numa cidade aí que é praia. E à noite, vocês sabem, quer usar um look mais descontraído. Cara, dá para usar esse daí. No caso, essa é só ficar um alerta aqui, um parênteses, na verdade. Essa camisa aí, eu peguei, ela era PP. Eu peguei errado. No caso, para mim, teria que ser P. Ela está bem justa. Na verdade, não é interessante usar uma camisa tão justa assim quanto está essa. Porque ela não estava confortável. Mas, como eu já estava lá no provador, eu acabei colocando ela mesmo para vocês darem uma olhada. Galera, a Riachuelo está cheia dessas camisas assim, bem divertidas, bem descontraídas. Tem vários temas. E esse short também, ele é tão maneiro que ele, por si só, ele dá uma segurada no look. Então, dependendo da situação, se você quiser usar sem camisa, durante o dia ou à noite, onde você estiver, é muito calor. Cara, ele é uma... fica um look bem maneiro. Porque, assim, cara, ele é colorido, ele é bem estiloso. Um tênis branco fica muito maneiro e já dá uma segurada no look legal. E aí, você coloca os acessórios, coloca os anéis. Se esse faz o seu estilo, na verdade. Coloca uma pulseira. Dá para colocar um cordão legal. De repente, se estiver na praia, dá para você colocar um cordão mais praiano, sabe? De couro. Enfim, dá para montar um look bem maneiro com esse short aqui. Se você não tem costume de usar acessório e quer começar a usar, não sabe como, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu dei algumas dicas para quem quer começar a usar acessório. Então, vai lá dar uma olhada que se você está querendo começar e está meio perdido, pode ser que as dicas lá te dêem uma ajuda. Cara, próximo look que eu coloquei aqui. Esse look já é um look... Ele é um look bem divertido. E assim, é um look interessante para usar mais na parte da tarde e noite. Porque eu coloquei com essa bermuda jeans. Ela estava meio comprida. Eu dobrei ali para ficar na altura do joelho, um pouco acima. E cara, muito maneiro essa estampa, sabe? Uma estampa, sabe? Meio Popeye, meio navy. Enfim, eu gostei... Na verdade, né? Não seria navy porque está uma pegada bem descontraída. Mas enfim, é uma estampa divertida. Uma camisa legal, enfim. É bem essa pegada do carnaval. Outra dica... Outra dica não. Outra camisa que eu encontrei lá... Na verdade, gente, tinham várias que eram de super-heróis. Eu separei essa aqui para mostrar para vocês que é a do Hulk. Muito maneiro. E aí eu coloquei com essa bermuda jeans. Mas daria também para colocar com uma bermuda branca ou uma bermuda preta. Ficaria bem legal também. Tem várias. Tem vários super-heróis. É uma arara, assim, que tem de tudo. Vai desde Hulk, Homem-Aranha, Superman. Enfim, galera, tem muita camisa de super-herói nesse estilo, assim, sabe? Que é o tipo de músculo e tal. Enfim, dá para fazer uma parada bem legal, bem divertida agora para o carnaval. A minha maior dica de lugar, se você está querendo um look divertido, com preço legal... Assim, tem várias lojas aí no Instagram que você consegue encontrar, sabe? Com umas frases maneiras e tal. Mas a minha ideia, como eu falei no início do vídeo, era mostrar essas lojas de departamento, né? Porque dependendo da cidade que você mora, você vai conseguir encontrar. E não tem aquela coisa do correio, enfim. E aí, a minha maior dica é a Riachuelo. De todas as lojas que eu fui de departamento, A Riachuelo é a que está com umas paradas mais maneiras e mais diferentes. Eu peguei algumas para mostrar, mas, galera, tem muita opção lá e o preço estava bom. A Riachuelo foi onde eu dei mole, né? De não tirar as fotos da etiqueta. Mas, assim, os valores estavam tipo 30, 40, estava mais ou menos nessa faixa. Não passava muito disso. E aí, fica aí esse vídeo com essas dicas de looks divertidos para o carnaval. Fica ligado que vão sair outros looks, outros vídeos de looks para o carnaval. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Porque, geralmente, quando eu vou nessas lojas... No dia que eu fui nessas lojas, eu fui mostrando alguns spoilers por lá. Na verdade, eu vou mostrando algumas coisas diferentes do que eu mostro aqui no canal para ficar um look, para ficar um conteúdo diferente, sabe? Tanto aqui no canal, quanto lá para o Instagram. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, me segue lá no Instagram também. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!